Olá pessoal, eu sou o Leandro Guimarães, sou professor do curso de farmácia da Faculdade de Ciências da Vida e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do dia a dia do papel do farmacêutico bioquímico dentro do Laboratório de Análises Clínicas, que é um dos segmentos nos quais nós farmacêuticos podemos atuar. Vou apresentar para vocês aqui uma técnica para a realização do exame de hemograma, que a gente vai analisar os componentes celulares, tanto da linhagem vermelha, que é o eritrograma, quanto da linhagem branca, que é o leucograma, e a nossa hematologia aqui no laboratório. Ela é uma hematologia automatizada, esse é o nosso equipamento automatizado para a hematologia, tá certo? Então vamos lá para a técnica, né? A primeira coisa que nós fazemos, pessoal, é as fichas de bancada chegam para a gente da recepção juntamente com a amostra, com a etiquetação devida, né? Essa amostra para o hemograma, ela é colhida em um tubo de tampa roxinha, que é o nosso sistema a vácuo de coleta, e esse tubo de tampa roxinha tem um aditivo chamado EDTA, que é uma substância que quela, sequestra íons de valentes, no intuito de promover, então, de não deixar que o sangue coagule. O nosso íon de valente presente no sangue é o cálcio. Então, quelando o cálcio, esse aditivo quelando o cálcio, o sangue fica mais fluido, né? Não fica aquele coagulado com risco de obstrução aqui da agulha do sistema. Então, essa amostra vem com a ficha de bancada que eu mostrei para vocês. Nós vamos pegar essa amostra, então, e vamos deixá-la aqui no nosso homogenizador antes da gente passar ela no equipamento, ok? Bom, então vamos fazer agora um esfregaço de uma lâmina, né? Uma distensão de uma lâmina com uma certa quantidade da nossa amostra, para que a gente possa levar essa lâmina para ser corada e realizar depois a análise microscópica dos elementos celulares, tá? Levar a lâmina para o microscópio, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar a lâmina com o número de protocolo e nome do paciente e data. Então, eu vou fazer isso aqui rapidinho, né? Então, eu escrevo aqui o número do protocolo, as iniciais aqui do nome do paciente com a data do dia, tá? Então, aqui a lâmina já está identificada, ok? Então, eu posiciono a lâmina na bancada, pego a minha amostra, vou pegar a minha pipeta de volume fixo aqui, essa pipeta é uma pipeta de 5 microlitros, vou adicionar essa pipeta a uma ponteira específica, abro a minha amostra, coleto aqui aproximadamente 5 microlitros mesmo de amostra, tá? Fecho, volto para o homogenizador, porque eu vou ter que passar a amostra depois, venho aqui e adiciono na minha lâmina, descarto no descarte de ponteiros biológico, tá certo? Vou deixar a minha pipeta aqui, vou fechar a raquezinha de ponteira, vou pegar uma outra lâmina que vai funcionar como um distensor, que eu preciso fazer um esfregaço ao longo da lâmina, tá? Então, eu venho aqui, faço essa distensão, esse esfregaço, e a lâmina fica mais ou menos assim, tá certo? Beleza? Essa lâmina agora fica secando por um determinado período em temperatura ambiente, quando ela acabar de secar, nós iremos fazer a coloração e ela vai ficar dessa forma, tá? Pra quê? Porque nós precisamos corar essa lâmina pra identificar os componentes celulares pra facilitar a visualização no microscópio. Aí ela vai pro microscópio e a gente faz a análise microscópica de morfologia, né? Tanto de hemaces quanto das células da linhagem branca, que são os leucócitos, ok? Então, essa técnica de coloração eu não vou mostrar, não é o fogo, eu quero mostrar pra vocês aqui no equipamento. Aí o que a gente faz agora? Agora, preparamos a lâmina da Secam, então nós vamos cadastrar o paciente aqui na nossa equipamento, né? Então eu ponho o número de protocolo, né? Desse paciente, o sexo dele, o gênero dele, né? Que é um gênero masculino, e vou escrever o nome do paciente aqui. Vou pôr só as iniciais, tá pessoal? Do paciente aqui, ok? Tá? E ponho a idade dele, tá? Aí eu venho aqui, e agora eu vou passar a minha amostra no equipamento, e a minha amostra, meu equipamento vai fazer a leitura da diferencial aqui da linhagem vermelha e linhagem branca, e os índices matemétricos e outros índices nos quais são importantes pra análise, tá? Então antes de passar a amostra, eu faço uma homogeneização aqui, mais uma, durante 10 vezes, 10 movimentos aqui rotatórios, tá certo? E venho aqui, tirei a tampa, e vou passar. Tá certo? Então a agulha está pipetando. Muito bem. Fechei e voltei pra cá. E agora eu espero o tempo da máquina, pra máquina me dar essa leitura, e ela vai emitir pra gente aqui o resultado, né? E esse resultado vai ser anexado então à ficha de bancada, no qual nós iremos preencher alguns campos aqui referentes a esse resultado fornecido pelo equipamento. Posteriormente, essa ficha de bancada vai pra nossa bancada de microscopia, no qual, quando nós estivermos com a lâmina nesse formato, corada, né? Aqui, ó, é o esfregaço que eu fiz, e ele precisa ser corado e ficar desse jeito, né? Pra gente identificar as células, facilitar a visualização. Aí a gente faz a leitura da lâmina, faz a contagem de 100 células no microscópio utilizando um contador, né? De células automático. E anotamos o resultado, está pronto o nosso resultado do hemograma. Nós iremos então digitar e emitir o laudo, né? Então, eu vou imprimir aqui, pra vocês verem o nosso resultado sendo impresso aqui pelo nosso equipamento automatizado do hemograma. Um bom equipamento que nós temos aqui no laboratório. Tá certo? Então, imprimi, ok? E eu vou fazer desta forma, para que possamos armazenar depois. Tá certo? Ok? Tudo bem? Então, eu convido vocês pra participar do evento da nossa mostra de profissões aí, né? Espero que vocês aproveitem bastante. E venham fazer parte do time Ciências da Vida. Venham pro curso de farmácia, é uma profissão super bonita, né? Eu escolhi essa profissão e não me arrependo, né? Hoje, sou o professor da Faculdade de Ciências da Vida e convido vocês a fazer parte do nosso time. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus, que Deus ilumine a todos. E até a próxima.